Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma loja de camisas possui três funcionários que recebem um bônus no fim do mês, que é diretamente proporcional à quantidade de camisas que cada um vendeu. No fim de um determinado mês, o bônus total pago pelo patrão foi de R$ 2.025, sendo assim, qual foi o bônus do funcionário que mais vendeu camisas, sabendo que um deles vendeu R$ 30, outro R$ 45 e o outro R$ 60. Aí você tem os itens, muito bem, vamos partir para uma resolução. A questão fala de um bônus no total de R$ 2.025. Esse bônus vai ser dividido de maneira diretamente proporcional à quantidade de camisas que cada funcionário vendeu. Um deles vendeu R$ 30, outro vendeu R$ 45 e outro vendeu R$ 60. Os R$ 2.025 serão divididos de maneira diretamente proporcional à quantidade de camisas vendidas por cada um dos funcionários. Dessa maneira, a gente pode escrever o seguinte. Aquele que vendeu R$ 30 camisas vai receber R$ 30k. Aquele que vendeu R$ 45 camisas vai receber R$ 45k. E aquele que vendeu mais, aquele que vendeu R$ 60 camisas vai receber R$ 60k. Aqui, esse K é a constante de proporcionalidade. Então, um deles vai receber R$ 30k, o outro R$ 45k e o outro R$ 60k. Agora, adicionando todos esses valores, você deve encontrar o total, que é de R$ 2.025. É isso que a gente tem bem aqui. Agora, a gente tem aqui R$ 30k mais R$ 45k mais R$ 60k. Adicionando todos esses valores, você vai encontrar R$ 135k. E, é claro, isso deve ser igual a R$ 2.025. Então, essa equação aqui é equivalente à original. É claro que quando a gente resolver essa equação, a gente vai determinar K, a constante de proporcionalidade. De maneira que a gente vai poder determinar também quanto vai receber aquele que mais vendeu camisas. Então, vamos lá. Aqui a gente tem R$ 135k igual a R$ 2.025. Para determinar o valor de K, eu vou dividir por R$ 135k de um lado e do outro da igualdade. Acompanhe. Do lado esquerdo, R$ 135k dividido por R$ 135k é apenas K. Agora, do lado direito, R$ 2.025k dividido por R$ 135k é igual a R$ 15k. Se você precisar, verifique. Então, agora a gente já sabe que K, a constante de proporcionalidade, é igual a R$ 15k. Isso vai nos permitir determinar quanto recebeu aquele que vendeu mais camisas. Aquele que vendeu mais camisas vai receber ali R$ 60k. Isto é, ele vai receber R$ 60k vezes 15k. Realizando essa multiplicação, você encontra R$ 900k. Então, aquele que mais vendeu camisas vai receber R$ 900k. Sendo assim, o item correto é o item E de elefante. Professor, quer dizer que se eu quisesse saber quanto vai receber aquele que vendeu 30 camisas, eu teria que multiplicar 30 vezes 15? Exatamente. E aquele que vendeu 45 camisas, eu teria que multiplicar 45 vezes 15. Como eu queria saber quanto iria receber aquele que vendeu mais camisas, Isto é, aquele que vendeu 60 camisas, eu multipliquei 60 vezes 15 e eu encontrei R$ 900k. Se você prefere resolver esse tipo de questão de uma outra forma, deixe um comentário explicando a maneira que você prefere. Mesmo assim, esse vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!